Fala pessoal, beleza? É com muita tristeza, galera, vou falar uma coisa pra vocês aqui agora. Hoje, 7 de junho de 2024, a gente se encontra no nosso rio São Francisco, uma decadência muito grande. Praia pra todo lado. Hoje, praticamente no meio do rio, o pessoal trafega de carro. O pessoal vai no meio do rio, praticamente, buscar areia. Temos praia, ambos lados, tanto do lado do rio, tanto de um lado do outro. É uma infelicidade muito grande, uma coisa que já vem sendo realidade, não só aqui no nosso município de São Francisco, mas uma realidade dita, né, por muitos que vêm acompanhando. Os pessoal que fala barreirinhos, ribeirinhos que vivem do rio, tá sofrendo. Dificilmente você vê um coando uma rede aí, ou pescando, pra tirar seu sustento. Porque quando o rio chega uma situação de calamidade, de seca, tudo se acaba, galera. A situação sempre vai ser essa, não só aqui, né, pra nós aqui em São Francisco, mas em todo e qualquer lugar que o rio São Francisco permanece. Ó, pra você ver aí, ó, pra você ver aí, uma coruazinha aí, isso não existia. O rio, ele tá repleto, né, de areia, infelizmente. Surgiu esse canalzinho aqui, ó, né, a lancha, ela vai aqui, e lá ela dá o contorno. A outra lancha já vem lá, ó, já vem lá. Essa aqui agora já vai ribicar ela, pra ela entrar pra lá, ó. Ó lá, ó lá o trabalho lá, tá vendo? Agora é dois embarcadores, tá vendo? Os dois, é forçar essa lancha aqui, ó, e ela direcionar pra lá, porque a outra tem que passar mais ou menos por aqui. Porque se ela descer muito pra ali, ó, ali é raseira, ela encaia lá. Ó lá, a outra tá bicando pra cá, tá vendo? E essa aqui agora, ela vai desbicar pra lá também. Ela tá rompendo, mas já tá vindo. Ó lá, pra você ver, que coisa interessante. Dois reboques. Dois reboques, tá vendo? A bichona virando aí, ó. Olha a bichona virando aí. Aí vai o Dica. Ela mudando de posição, tá vendo? Ó lá, ó lá, ó, ó, o cara lá batendo a seta. É esse momento aqui que o canal, Eles pegam esse canal aqui, ó, Mais profundo aqui, ó. Que a outra vem. Né, a outra tem que descer aqui mais ou menos. Isso aqui, pessoal, Isso aqui, Logo, logo, vai ser uma história. Uma história pra vocês verem, né, Nos seus, nos seus livros aí. Pra vocês a lembrar nas escolas. O mesmo, né, O mesmo aí, né, Pra vocês assistirem, Assistirem em aulas educativas, De, de geografia. Pra vocês verem como é que era a geologia, Né, De antigamente aqui, Como é que era o tráfico aqui, Né, A história do nosso, De nosso, Do nosso município. Desde já, Já vou adiantar logo uma palestra. Deixar um abraço aí pra todos os alunos, Nesse momento, Que tá aí, Que tá aí nos assistindo. Porque quero agradecer já, As escolas, Que já me pediu permissão também, Pra levar vídeo meus, Pra poder, Né, Citar momentos críticos, Que nem esse, Viu? Então, Pode usar. Pode ver. Isso aí que você está assistindo, Você está aí, Viu? Viu, rapaziadinha? Viu, minha juventude? Isso aí é realidade. Viu? Isso aí pra vocês. Se você está assistindo hoje isso aí, Arriscante, Eu já tá muito velho, Então já, Nem existe mais. Mas, Eu já tô presente, Em muitas aulas aí, De história, De geografia, É, Muitas, Né, Faculdade, Já pediu permissão, De alguns vídeos meus, Pra tirar, Não todo, Pra tirar o menos as imagens, Muitas vezes cortam até o áudio, Né? Mas, Essas imagens aqui, Ela, Fica, Guardada, Pro resto da vida, Que não tem como mudar, Esse vídeo hoje aqui, Ele tá sendo feito, 7 de julho de 2024, Né? Claro que quando eles vão mostrar as imagens, Lá no telão, Pros alunos, Pede de mim, Só autorização, Pra dar uma relevância, Pra dar assim, Um significativo, Né? Na matéria, Lá eles vêm com outro áudio, Vêm mostrando o trabalho, Fazendo aí, As suas edições, E as suas, Edições de fala, E áudio, Por cima do vídeo, Mostrando, Como é a realidade, Fazendo aqueles comparativos, Eu desde já agradeço vocês, Viu? Que me pediu a permissão, Que eu acho feio, Né? Uma pessoa, Ou mesmo, Uma entidade, Um compégio, Querer usar o material, Do artista, Sem a devida autorização, E permissão, Viu? Qualquer pessoa, Que quiser usar meus vídeos, Afins, Né? De promover, A partir de hoje, Está liberado, Está liberado, Quiser me consultar, Vou sim, Na hora, Se caras não querem, Se for uma coisa, Que não for para prejudicar, Pode usar também, Não tem nada não, Mas sabendo, No finalzinho, Vocês usam, Pessoal, Isso aqui, Foi o YouTube, Josué da D20, Que filmou, Tal época, A pessoa, Guerreiro, Talvez, Ele está entre nós, Ou já, Já viajou, Para outra, Outra matéria, Mas, Sabendo que ele, Tentou, Ele tentou, Consertar, Corrigir, Um pouquinho, Desse planeta, Um pouquinho, Desse Brasil afora, Né? A estimativa, A estimativa, De um trabalho lindo, Desse maravilhoso, Ele não pode acabar, Do dia para a noite, É por isso que eu venho, Fazendo essas lindas imagens, Para vocês, Né? Onde as vezes, Você está aí longe, Vocês conhecem, O nosso rio São Francisco, Quando ele, Era um rio, É potente, Um rio, Imponente, Um rio, Que se a pessoa, Caísse no meio dele, Antes dele levantar, Quando ele fundava um poguê, Já estava distante, Aí, Do local que você pulou, 200 metros, A correnteza aqui, Fazia maretas, Isso aqui, Fazia maretas, Que fazia rebojo, De maleta, Chegava uma margem, Chegava, Chegava por lá, Hoje, Infelizmente, Nosso rio, Tem lugar aí, Que se você, Já, Consegue, Suavemente, Atravessar, Saindo de, De vereda e vereda, Saindo de trecho aí, Mais alargado, Já consegue, Atravessar ele aí, De a pé, Mas, Igualmente, Eu conversei, Um tempo atrás, Um moço lá, Na minha área lá, Que eu sou agente de saúde, Né, Seu Augusto, Né, Seu Augustinho, E ele me falou, Josué, Um moço que tinha 105 anos, Eu já atravessei, Quando era menino, O rio São Francisco, De a pé, Não seria novidade, Ele secar mais uma vez, Águas, Vai, E águas, Volta, Igualmente, Ele citou, Ribeirão da Pedra, Lá na região de Urucu, Na Gerais, Ficou só, Esse rio aqui, Ficou seco, Oito anos, Você podia, Fazer casa, No meio do leito dele, O rio Urucu, E secou também, Você podia, Era local de plantar, Arroz, No meio do leito dele, Você pode ver, Que o rio Urucu, Até hoje, É como se fosse uma lagona, Aquilo nunca foi rio, É uma vereda, Uma joga na outra, Uma vereda na água, Uma parada, O rio São Francisco, Não chegou a secar totalmente, Mas, Foi um rio, Que ele deixou aí, A desejar, Com, Né, Assim, Tipos de riacho, Ele, Ficou, Cortando a água, Da passada de a pé, Para rir para baixo, Igualmente também, Meus avôs também, Falou que já chegou, Fazer essa façanha, Quando era criança, Atravessar aqui, De a pé, Meu pai, Intercidou que já chegou, Atravessar o rio, De carro de boi, Ficou só um canalzinho, Que é o canalzinho, Que se precisava atravessar, Que era 20 metros, Para atravessar, De um lado para o outro, Imagina se eles olhassem, Direitinho, As beijas de crua, Atravessava, Geralmente, Quando tem um lugarzinho, Interverso, Tem as cruinhas, A crua vai mudando, E a água não fica, Muda assim, Totalmente, Então é isso que eu quero dizer, Pessoal, Olha lá, Para você ver, Do lado de lá, Ali, Até cerdinha, Né, Aqui, Ali, Era o lugar, Um dos lugares mais fundos, Que existia aqui nesse rio, Tanto aqui, Como lá na localidade da Ponte, A gente vai lá mais na frente um pouquinho, Esse canalzão aí, Infelizmente, Ele, Ele acabou, Lanche já não atravessa lá mais, Onde lá era asfaltado, Onde está fazendo a ponte, Lá já era, Virou as dunas e dunas de areia, Aqui, A draga, Está, Está, Está na certa posição, Que não sai nem do lugar, Está lá, Tinha na areia, Paradinha, Quietinha ali, A areia tomou de conta, Então, Essa situação aí, É muito irrelevante, Em questão de, Nós ter um olhar especial, Ter mais uma revitalização, Eles falam, Vim chuvas maiores, Tira essa crua aí, Mas vai tirar daí, Vai jogar aonde? Vai jogar no leito, Em outro local aí, Que nem, Deveria, Deveria retirar para fora, Mas uma draga só, Mil draga, Duzentos mil draga, Não dá conta, Ainda mais, Quando uma draga sozinha, Só de uma pessoa sozinha, Proibindo os outros pegar, Não dá conta, O E é grande mais, Está vendo lá? Então, É como ela diz, Muitos podem muitos, E a maioria, Não pode nada, É isso que eu venho, Refletindo para vocês, Deixando sempre essa imagem, Para vocês refletirem, Na vida suas, Mostro para vocês, Hoje, Que está assistindo, Vocês que nasceu ontem, Vocês que é o futuro, Do nosso planeta, Vamos tentar corrigir, Pelo menos vocês, Que está agora, Eu estou até com medo, Quando esse vídeo chegar a vocês, Isso aqui não existe mais, Mas se a gente começar, A conscientizar de hoje, Conscientizar de hoje, Hoje nós estamos em 2024, Que esse vídeo é assim feito, E não é de hoje, Que eu venho pedindo, A força, A ajuda, Dos governos, A vocês, Vocês que é criança, Em primeiro lugar, Vamos tentar, Fazer a parte, Nós, Suas também, Porque é vocês, Que vai estar vivo aí, Para tentar salvar, Esse grande rio, Porque a geração mais velha, Não está conseguindo, Vocês, Que vai ser, Pessoas super educadas, Né, Super desenvolvidas, Na tecnologia, Na informática, E tudo, Vocês a lembra, Apesar que vocês, Hoje, Nesse momento, Cada um de vocês, Pode estar assistindo, Esse vídeo aqui, Em cada um, Um telefone, É particular, Porque no telão, Já não tem graça, Mas, Fica lembrando, Internet, Não enche barriga de ninguém, Sem água, Não há vida, Sem água, Não há alimentação, Sem água, Vocês não constroem nada, Sem água, Vocês não tem um asseio, Vocês não banham, Vocês não fazem comida, Vocês não lavam suas roupas, E nós só temos, Nesse momento, Fica registrado, Nós só temos, 2,5% de água, Água doce, Água potável, Vai chegar a um certo ponto, Como já está hoje, Né, No nosso planeta, Já tem muitos países, Como já não tem água, Nem no subsolo, Os nossos lençóis, Freágico, Rio subterrâneo, Já está esgotando tudo, Vai chegar a um certo ponto, Vai ter guerras, Por causa de água, Guerra, Por causa de água, Vai ter época, Que um, Conforme a quantidade de água, Vai ser mais caro, Do que um prato de comida, Porque sem a água, Você não bebe, O pessoal, Que mora, Tem suas propriedades, E questão assim, Em beira de rio, Poluindo o rio todo, Tem que começar, Desde já, Penso eu, Vai jogar a rede de esgoto, No rio, Trata ela, Bem tratadinha, Os resíduos, Fornece, Para os produtores, De grão, De arroz, De feijão, Que pode virar, Matéria orgânica, E a água, Pode ser utilizada, Para o plantio direto, E a gente, Diminuir, Aquele fluxo, De água podre, De doença, Nos rios, Que é isso, Que importa, Né, É, E se a gente, Fala isso, É com, Com prioridade, Eu já fui, Em muitas cidades, Grande aí, Que a gente, Fica até com medo, De beirar o rio, Uma doença, Pega o ser, Só de beirar, De mau cheiro de esgoto, Um trem mais, Sem rumo, Sem tipo, Que nós, Ser humano, Fazemos, Né, Com a nossa natureza, Lembrando, Que isso, Não é Deus, Não é Deus, Que está acabando, Com o mundo, Não, Quem está acabando, Com o nosso planeta, É nós mesmo, Com a nossa própria mão, Igualmente, Quando o nosso, Nosso planeta, Né, Foi destruído, Com o dilúvio de água, Devido, Tanta gente morrer afogada, E morrer covardia, Infelizmente, Foi aquilo feito, Que está escrito na Bíblia, Deus falou, Né, Para Abraão, Que a partir de hoje, Ele não precisava, Colocar a mão, Para acabar, Com o nosso planeta, Ele não precisava, Ele não precisava, Fazer nada, Nós, Ser humanos, Seria capaz, E suficiente, Por se autodestruir, A nós mesmo, Então, Vamos fazer diferente, Vamos tentar ver, Se nós conseguimos, Mudar esse ritmo, E permanecer, Nesse planeta lindo, O mais rápido, O mais tempo longo possível, Com inteligência, Com capacidade, Né, Com revitalizações, Né, Um ajudando o outro, E seguir, Seria bom, Seria bom, Daqui 500 anos, Não sei se ver esse rir, Desse jeito aí, Daqui mil anos, Dez mil anos, Gerações e gerações, Vai morrer, Mas eu queria, Que esse rir ficasse, Eu não quero estar vivo, Para o resto da minha vida, Mas fica guardado, Essas minhas palavras, Se vocês não cuidar, Vocês quejolam, A partir de hoje, Porque os mais velhos, Fomos incapazes, Fomos insuficientes, De cuidar, Por causa dos erros, Nosso agora, Nesse momento, E eu, Nesse momento, Que ainda sou novo, Dos mais velhos, Nós estamos pagando hoje, E arrisca vocês, Pagarem muito mais, E vocês não, Não ajudar, Nesse momento, Lembra, Vocês são o futuro, Desse planeta, Tenta fazer, O que os outros, Não conseguiu, Senão vocês, Não vão chegar, Nem ver isso aí, É difícil, Mas é uma realidade, Futura, Viu, Com mais, Deixar um abraço aí, Para vocês, Estar aí no futuro, Vocês, No futuro mais próximo, Talvez, Esse vídeo, Muitos vai ver agora, Esse ano de 2024, Mas esse vídeo, Vai permanecer, Para séculos, E séculos, E fim, Amém, Gravado na memória aí, Da nossa história, Beleza? Vamos junto, Só para lembrar, Estamos no estado, De Minas Gerais, Viu, Estado rico, Mas porém, Deixa a desejar, Nessa questão, De revitalizações, Das pessoas nascentes, E corruptas,